Ser um cãozinho idoso é manter-se forte com esperança de um dia ser adotado e ter o charme dos pelinhos brancos. Queremos muito que nossos idosos de quatro patas tenham os últimos melhores anos em um lar. Sabemos que muitas pessoas sonham em ter um peludinho, mas como as despesas pesam no orçamento, a vontade acaba ficando na ideia. Foi pensando nisso que estamos lançando uma nova campanha de adoção. Você doa seu tempo, abre a porta de casa para um idosinho e do resto o paraíso cuida. Você escolhe um de nossos velhinhos para amar e nós ajudamos com vacinas, ração, medicamentos e consulta periódica. Eles podem não ter a mesma energia de um filhote, mas serão eternamente gratos. Abra seu coração, adote, eles precisam de um lar. Obrigado. 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 Obrigado.